E fala rapaziada Eu vou chegar até diamante com vocês Eu estou com a x-4 Então vou chegar até diamante Vou ficar com a x-4 Agora eu vou ficar um pouquinho caladinho, viu pessoal? Para vocês Eu não sei se pessoal eu vou te dar eu vou andar aqui para ir para catatura e depois eu falo com vocês depois eu mostro minha cara para vocês minha cara linda eu estou indo aqui não tem que ficar tudo Tem um caralho me atirando, cadê? Vai, cadê? Tava me atirando agora, dinha? Vai, cadê? Tava me atirando agora, dinha? Sumiu Sai daqui, né, gente? Pessoal, desculpa, é porque eu tô muito louco, é aqui em... Aqui em Brasil é muito difícil, aí é que eu tenho que acordar às 7 horas da manhã pra gravar vídeo pra vocês, entendeu? Aí, 7 horas da manhã eu vou disponer um vídeo aí pra vocês, entendeu? Agora eu posso ficar um pouquinho caladinho, gente? Eu não gosto de fazer o que eu tô muito louco. Aí, falou, vou colocar uma musca depois. E aí, falou, que eu tô muito louco? E aí, fala, deixa eu fazer o que eu estou usando, tipo, eu vou colocar aqui. E gente, a meta de like, eu quero 200 likes, por enquanto eu quero 200 likes, viu pessoal? Tinha uns caro, com os bis. Ai, vai, é que bosta?